Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Muito bem, então, de uma forma para ficar um pouco mais acessível, a gente vai traduzir pequenininho, só para as pessoas não darem tanta importância, os nomes aqui, tá? Então, o madura é doce, o lavana é salgado, o amla é ácido, o catu é picante, e o quixá é adstringente, e o tícta é amargo. Mais importante do que como você escreve isso em sânscrito, é a pronúncia, tá? Madura, lavana, amla, catu, quixáia e tícta. Então, se você já estuda isso de uma forma mais consistente, você já conhece essas palavras. Senão, você pensa elas a partir dessas palavras em português como sendo doce, salgado, ácido, picante, adstringente e amargo, ok? E, fundamentalmente, a gente vai primeiro procurar saber onde é que cada uma dessas coisas atua na nossa boca, tá? Então, o primeiro é madura. Onde é que é que você sente o sabor doce na sua boca? A gente tem três grupos de glândulas salivares. Uma que fica mais aqui no final da língua, uma que fica mais aqui embaixo, e outra que fica mais aqui por cima. Quando você fica com água na boca de alguma coisa, a sua boca inteira fica cheia de saliva, tá? E, essa saliva meio que derrete toda a sua boca. Você fala, nossa, aquilo... Então, esse é um som de doce, tá? Quando você faz assim... Isso é doce. Gera um efeito de satisfação no nosso sistema. Mas, principalmente, você tem uma sensação de que ele derrete a sua língua inteira e que essa glândula salivar aqui de cima secreta mais saliva. Você começa a sentir escorrendo saliva pela boca inteira. Mas, você fala assim, pô, nunca reparei isso. Tudo bem, repara a partir de agora, tá de boa. Então, a gente tem como um dos aspectos fundamentais, que é que a gente percebe isso através das glândulas salivares... das glândulas salivares superior. Isso é uma forma importante de, às vezes, você estar na cozinha e você sente um cheiro... e aquele cheiro faz... e a tua boca começa a encher de água, é porque, de alguma forma, aquilo trouxe madura para você. A única coisa que faz a sua boca derreter assim e ficar ensopada de líquido é o que a gente chama de madura. E, um outro aspecto fundamental é que ele traz contentamento. Se está numa perspectiva mais equilibrada. Se isso está numa perspectiva mais equilibrada, isso vira apego. O que vocês vão ver mais futuramente, isso está muito relacionado ao que o Ayurveda chama de Kafa. Por quê? Porque, basicamente, madura é, para o Ayurveda, uma junção de dois elementos. O elemento de Pritivi, que é terra, e o elemento de Jala, que é a água. Então, essas duas coisas estão juntas. Vamos fazer uma legenda aqui. A gente tem A, A de Amor. Aqui está o Akash. Aqui tem V de Vaio. O Agni vai ser G de Agni. J de Jala. E P de Pritivi. Que foi o que a gente conversou mais na última sessão. Pritivi. Então, o que isso significa? Significa, retomando o que a gente viu da edição anterior, que madura tem um componente principalmente de ser das coisas que são mais densas, mais estáveis, que é a Pritivi, com liquidez. Então, quando você pega alguma coisa que tem uma sensação de peso, ela é, pesa na sua boca, faz a sua glândula salivar ter mais líquido na sua boca, a parte de cima, tá? Essa parte é importante, porque outras partes vão estimular as mãos, as mãos salivárias também. E você tem uma sensação de prazer, uma sensação de desfrute, isso é madura. Então, se você está tendo uma conversa com uma pessoa que você gosta, e você está desfrutando aquilo, e você tem uma sensação de contentamento, você tem uma sensação de... alguma forma amor também, isso daqui tudo é madura, tá? De uma forma mais psíquica, da forma como a gente está acostumado a ver, madura é a endorfina, tá? Mas, dentro da perspectiva da cultura védica, como a gente já viu lá no curso de psicologia védica um pouco mais, a gente tem, a princípio, seis centros cerebrais importantes no nosso sistema. Um, aqui é a cabeça da nossa pessoa feliz, aqui é a coluna, olha como meus dotes de desenho cada vez ficam melhores. Então, a gente tem um que é na base da coluna, um que é um pouco na região das genitais, um que é um pouco abaixo do umbigo, aqui está o umbigo, outro que é mais na região do coração, e outro que é na região mais da garganta, e outro que é mais na região do centro dos olhos, ficou meio monônio, né? Pronto. E outro que é mais no dobro da cabeça, tá? Então, a gente, contando, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Então, esse primeiro Horaça, ele tem características que são muito próximas a função psíquica do Muladhara Chakra. A gente não vai entrar numa, assim, explicação muito, muito aprofundada dos chakras aqui, porque está no curso de psicologia védica número 3, uma lista de reprodução lá, que como o YouTube é super bem organizado, fica super fácil de achar esse. Mas, se tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra gente, noemamastei.tiago.gmail.com Tá? Então, qual é o atributo fundamental aqui? Madura traz estabilidade. Não é à toa que as pessoas, quando estão muito ansiosas, e estão com o vato muito agravado, elas sentem que se comer alguma coisa, que dentro do que o Ayurveda é chamado de madura, mas dentro do que a nossa terminologia, hoje em dia, chama de carboidrato, ela se sente menos acelerada, ela se sente menos ansiosa, ela se sente menos agitada. Isso por quê? Porque ativa esse chakra daqui, e a pessoa, puft, põe o pé no chão. Entendeu? Então, esse é um aspecto fundamental também energético, que não é só exatamente o que a gente chama de mente, cérebro, na nossa cultura. Pra cultura védica, nosso sistema nervoso está muito, de alguma forma, distribuída ao longo desses centros, desses plexos neurais no nosso sistema físico, mas plexos energéticos, os vórtices, tá? Então, o sabor doce, madura, ele é responsável, no geral, por 70% da nossa ingestão de coisas físicas. E, pra os cafinhas, assim, que adoram achar que isso daqui é igual a braço, tem um aspecto relevante que, psiquicamente, madura, parece abraço, parece afeto. Chocolate parece afeto. Mas, de fundo, de fundo, existem vários níveis de madura. Alguns que são mais densos, e alguns que são menos densos. Os mais densos servem pra fazer com que esse corpo físico esteja alimentado, mas não o seu corpo emocional. Tá? Então, o que eu normalmente costumo falar pra galera com agravamento de cafa, normalmente cafavata, né? As bocas nervosas, assim, que chega quatro da tarde, só que é, tipo, assaltar as sorveterias, ou as lojas de donuts, é... se torna o presidente do freehuts. É mais importante você ter madura a partir dos abraços das pessoas, do que ficar querendo encontrar esse tipo de madura sutil nas comidas. Ele não vai te satisfazer de uma forma plena, ok? Vai te dar um efeito momentâneo e que daqui a pouco você vai se sentir mal porque aquilo dali vai aumentar o teu tecido adiposo e aí você vai se sentir mais com sua autoestima mais baixa. Só pra quem não conhece, acho que vale de falar o que é o freehugs. Freehugs? Freehugs é um movimento de pessoas, assim, com cafa muito saudável, de ficar saindo na rua abraçando um monte de gente dizendo abraço grátis. Então, eu chamo isso de movimento hora do Facebook. Há por volta de 4, 5 da tarde, 6 da tarde, o pessoal todo saindo do trabalho, já não aguenta mais porque todo mundo chega no Facebook, faz um post bonitinho, liga pra namorada, fala que é a mamãe, passeia com o cachorro, tudo isso traz madura. E vê como isso é muito além de um simples aspecto de você falar que madura é o sabor doce que você sente na boca, não sei o que. Cara, olha o que é madura, tá? E por isso que a gente não está se referindo a isso estritamente como doce, pra não gerar confusão do tipo, ah, mas macarrão é doce também? Pra Ayurveda, isso é madura, mas pra nosso costume é que o Dani não está no que a gente chama normalmente de doce. Então, pra finalizar, se for pensar madura em termos mais contemporâneos, pensa como carboidrato, mas principalmente mais o carboidrato simples, tá? O carboidrato complexo também. Ele é uma junção dos atributos cosmogônicos de estabilidade na matéria e instabilidade na matéria. Ele é principalmente pesado, umedecente e de lenta digestão, que pesa no processo digestivo. A gente sente principalmente com a nossa boca inundando, vindo aqui de cima e ele traz contentamento quando você come e se você come uma caixa de chocolate inteira, aquilo dali gera apego e gera, assim, algum grau de rádios, algum grau de você ficar agitado pelo aquele excesso de glicose entrando no seu sangue. Ele tem funções muito próximas ao Mladara Chakra, que está relacionado à sensação de segurança o Cipé no chão e ele também deixa tudo mais doce. Mas agora você entende o que quer dizer com esse doce. A vida fica mais doce. Então, as pessoas de constituição que devem comer mais isso daqui são as pessoas que têm menos esses atributos de Pritivi, Jala, que são as pessoas de constituição Pita e Vata. Depois a gente vai entender como é que o Kafa, mais quando a gente vai falando mais pra frente, como é que o Kafa se vira com uma dura. Que já é um doce de pessoa. Mas tá bom. Valeu. Sabata, Tacked, T miracle. E aí